Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é o Mago Faterpaulo Trazendo mais um vídeo aqui Para acrescentar um pouquinho de conhecimento nessa prosa ocultista, magista A gente vai fazer um debate, uma prosa E eu vou trazer aqui para vocês tipos e vertentes do satanismo Então aqui, quando a pessoa pesquisa algo sobre a filosofia de vida Para uns é uma filosofia de vida, para outros é uma religião Para uns vão ter um viés mais ateísta, agnósticos Para outros vão ter uma filosofia mais teístas Mais religiosa, mais espiritual Então existem várias vertentes dentro do que acerca esse tema chamado satanismo Eu vou trazer aqui algumas vertentes Cabe a vocês estudantes das ciências ocultas Pesquisarem sobre cada uma delas Porque você não vai encontrar respostas em um único livro Então um homem de um único livro, ele se torna um fanático, um radical Então é preciso que você tenha a conjuntura de fazer o estudo e a pesquisa de vários autores De vários livros, de várias fontes Para de lá você tirar um senso crítico seu Para você mesmo, da sua concepção do que vem a ser o satanismo Então vou colocar aqui algumas vertentes Já vai acionando o sininho Compartilha o vídeo Dá o like para o canal, ajuda o canal Deixa o like Aciona o sininho para receber notificações Se inscreve Deixe seu comentário no setor de comentário Escreva aí no comentário Que tipo de vertente do satanismo você anda estudando em si Entendeu? Coloca aí nos comentários Açuna o sininho Compartilha Se você não é inscrito no canal E gosta de ver os vídeos do Mago Frater Paulo Se inscreva no canal Faça essa oportunidade Clique Clique aí no vídeo E se inscreva no canal E acione o sino Para receber notificações nos próximos vídeos Então vamos lá Vertentes do satanismo Tem uma vertente chamada The Satanic Temple O templo satânico Tem a igreja de Satan Lá de Lavei Tem uma categoria também chamada Satanismo Teísta Tem um satanismo Anticosmos Tem a ordem aqui dos nove ângulos Ordem de Fósforos Que é do Marco Ford W Ford O Templo de Sete Do Aquino O Satanic Hades Esse Satanic Hades Eu achei pouco Pouco conteúdo Tem o satanismo Politeísta Que aceita Satan como uma Maria que é alta Mas que trabalha com Com seres Com entidades Da mão esquerda É bem parecido com a demonolatria Que a gente trabalha com Tem Satan no seu núcleo Na sua hierarquia Principalmente a hierarquia de Ducante De Richard Ducante Está lá Satã como Como uma junção De todos os trabalhos Ligado à energia espiritual Da criação do universo Então você trabalha com Com vários demônios elementais Da terra Do ar Do fogo e da água E a junção desses Desses demônios elementais Numa egrégora Vai se culminar Numa evolução espiritual Que ele aponta Numa ressonância Para Para Satan Então na demonolatria Também se estuda A energia de Satan E de vários Espíritos Entidades Demônios Daimons Ligado A essa egrégora Da mão esquerda Então o satanismo O satanismo A demonolatria Também está bem Caminha junto Com o satanismo Tal qual O luciferianismo Que eu não coloquei aqui Porque o assunto Não é de luciferianismo Mas também o luciferianismo A filosofia é muito parecida Então caminham junto O satanismo E o luciferianismo Eles caminham junto Eles trabalham junto Eles trabalham junto E tem aqui Essa Joy of Satan Também você vai contar Material Material Disponível na rede O satanismo De lavei Vocês podem dar uma pesquisada Entra lá no google Livro Até a própria bíblia Bíblia satânica Então você pode trabalhar Dar uma pesquisada Estudada no satanismo De lavei Que é um satanismo Filosófico Ou ainda religioso Foi fundado em 1966 Por Anton De lavei De lavei E se baseia mais Nas teorias básicas Desse Que esse satanismo Se baseia mais Na ideia De satan como um arquétipo Não como uma entidade Aí muitos Dizem que Não Seria um Um satanismo É Ateísta Aí você Tem que estudar E tirar suas conclusões Aqui sobre o tema Então o primeiro Tópico que foi abordado Tá aqui Pera aí Então o que é o satanismo De lavei A bíblia satânica O principal livro É a bíblia satânica É fácil de encontrar Bom O outro Seria esse Templo satânico Que é o De satanic temple É um grupo religioso Não ateísta Não Não teísta Não teísta Entendeu Bom Eu vou Conceituar um Um assunto Aqui Porque as vezes Nós estamos falando De termos Teísta Ateísta Fica meio confuso Então o ateísmo Num sentido amplo É a ausência De uma crença Na existência De uma divindade Então eles não acreditam O ateísmo Eles não acreditam Em divindades espirituais Eles não acreditam Em um deus No deus da bíblia Num criador Eles não tem Não tem essa concepção Tá bem claro aqui O ateísmo É um sentido mais amplo É a ausência Da crença Na existência De divindades O ateísmo É o oposto Do teísmo Que em sua forma Mais geral É a crença Que existe Ao menos Uma divindade Então o teísmo O teísmo Ele acredita Que exista Pelo menos Uma divindade E toma ela Como adoração Seria mais ou menos A crença Do monoteísta Você acredita Em um deus único O teísmo O teísmo Vai acreditar Na crença De um deus De uma entidade De um deus único Já o ateísmo O ateu Ele não vai acreditar Numa existência De uma divindade De um deus Então tem Termos também O ateísmo Agnóstico Também chamado De agnosticismo Ateístico É uma posição Filosófica Que engloba O ateísmo E o agnosticismo O ateu Agnóstico São ateus Porque não possuem Uma crença Na existência De qualquer divindade E o agnóstico Porque afirmam Que a existência De uma divindade É incognicível Então o agnóstico Ele não acredita Que existe nada Então seria um Um ateu A um nível Extremo Em princípio Ou ainda De fato Desconhecida O agnóstico Ateu Pode ser Contrastado Com o agnóstico Teísta Que acredita Que Que acredita Que uma Ou mais Divindades Existem Mas afirma Que a existência Ou não De tais É desconhecida Ou não pode Ser conhecida O agnóstico Teísta Ele Ele Meio que Acredita E não Desacredita São termos Meio Complexos Eu Peço Que vocês Pesquisem Mais sobre O ateísmo Agnóstico Sobre o agnóstico Teísta Agnóstico Teísta Que acredita Que Uma ou mais Divindades Existem Mas afirma Que a existência Ou não De tais É desconhecida Ou Não pode ser Conhecida Tipo Fica uma coisa Que Aquela dúvida Então Está esses termos Aqui Ateísmo Teísmo Para ficar mais claro O papo Para vocês Entenderem Aqui Então nós Já falamos aqui Do satanismo De Lavey Agora tem Esse Templo Satânico Aqui Que é o Satanic Temple É um grupo Religioso Não Não Teísta Não Teísta Então se é Não Teísta Eles Não Acreditam Eles Não Acreditam Numa Figura De um Deus Eles Não Acreditam Numa Divindade Não Teísta Porque os Teístas Acreditam Em algo Pelo menos Em um Deus Então eles Não Teístas Se eles São Não Teístas Então São Um Grupo Mas é engraçado É um grupo Religioso Ateísta Ateísta Então Mas se ele não acredita Em nada Por que ele é religioso Fica Aplausivo De questionamentos Aqui Eles não Acreditam Na existência De um De uma Divindade Mas eles Podem acreditar Neles Nos poderes Do homem E Ativista Político Com sede Em Salém Massachudes O Grupo Usa o imaginário Satânico Para promover O Igualitarismo A justiça social E a separação Entre a igreja E o estado Então vocês Podem pesquisar Aqui Co-fundador Esse Lucian Graves Graves Porta-voz Da organização Esse Michael De rei Então Tá aqui É o De satanic tempo Vocês pesquisem Façam uma pesquisa Aí Bom Chegamos aqui No satanismo Teísta Então Também conhecido Como Satanismo Espiritual É uma forma De satanismo Onde a crença primária É a que satan É de fato Uma deidade Ou força Que A ser reverenciada Ou adorada Então aqui eles já acreditam Na imagem de satan Como uma divindade Né Como uma divindade Então eles 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 Tomam também É Yavé Como um inimigo Né E criam Essa dicotomia De bem e mal De nós Contra eles É O inimigo O opositor Então eles Têm Esse vínculo É Similar Às As As religiões Judaico-cristã Que tomam Exatamente Satã Como um inimigo Lúcifer Satã Como um inimigo Eternos inimigos Que Yavé Luta Contra Esses inimigos Aqui o viés É trocado Então eles Estão Eles Partem de um viés Que Satã Tem um inimigo Para ser combatido Que seria Yavé Então E é um satanismo Espiritual Que aceita Satã Como uma força Ou uma Uma deidade A ser reverenciada Perceba que tem Várias vertentes Né Dentro do Do mesmo tema Outra característica Do satanismo Teísta Pode incluir A crença E magia Manipulada Através de rituais A que ele já acredita Embora essa não Seja um critério De definição Podendo somente A adoração A ser praticada Pode ser A adoração Meditativa Né Diferentemente Do satanismo De Lavey Fundado Por Anto Lavey Em 1966 O satanismo Teísta Se opõe Ao ateísmo Né E crê Que satã É uma divindade Real E não puramente Um símbolo De individualismo Né Ou arquetipal Uma força Somente arquetipal Ou um símbolo Do ego Centrado Em si próprio Como é Muitas vezes Mencionado No satanismo De Lavey Né Que ele Fala Da exaltação Que o homem É o Deus da sua realidade Né Que não existe nada Que ninguém possa Fazer nada Para você A não ser você mesmo Então eu Caio em uma visão Meio De ateísmo Né Então para Contrabalancear Esse Satanismo Ateísta Tem um satanismo Teísta Que acredita Numa divindade Bom A próxima Seria Essa Misanthropic Luciferian Ordem Tem a Ordem Misanthropica Luciferiana MLO É uma Ordem Ocultista Fundada na Suécia Em 1995 Que posteriormente Foi Renomeada Como Templo Da Luz Negra Né É o Temple Of Blacklight Temples Of Blacklight Light Blacklight O MLO Lançou Um livro Um grimório Chamado Libre Azerat Libre Azerat Um grimório Moderno Escrito Pela Ordem Né Do Magiste Temple Farten Nemidial Então É um Outro Tipo De satanismo Que você pode procurar Ele fala De onze Deuses Anticósmicos Descrito Nesse livro Tem Bastante Coisas Ligadas A sigilos Né Esse livro Esse Libre Azerat Ele tem Bastante Sigilos Né Para trabalhar Com esse onze Deuses Do anticósmico Aqui Então Essa MLO Propagou A cosmologia Do satanismo Caos Gnótico Gnóstico Satanismo Gnóstico Corrente 218 Perceba Que o tema O tema Tem muitas Vertentes Né Vou estudar Satanismo Só uma coisa Lembrando Que o satanismo É muito mal visto Né A mídia Sempre Deturpa Nós estamos falando De um estudo Filosófico Ciências Ocultas Né Ou até mesmo De filosofias De vida Ou Pessoas Tomam como religião Isso também Né Com uma parte Dogmática E No próprio livro Lá de Lavey Na bíblia Bíblia Satânica Fala que O O homem É É sagrado Né Porque ele é o deus Da sua própria realidade Então no satanismo Não se pode estar Cometendo Mortes Assassinato Sacrifícios humanos Ou até mesmo De animais Né Eles repudiam Na própria bíblia Do Lavey Na bíblia satânica Fala que Eles Eles repudiam Qualquer ataque De machucar Crianças Machucar animais Em ritualísticas Ou até mesmo Sacrifícios humanos Eles repudiam E que Quem pratica isso São criminosos De mente Deturpada São cereais Que nada Tem a ver Com o satanismo Entendeu Ou usam o satanismo Para cometer Seus atos Bota a culpa Sempre precisa Botar a culpa Em alguém Quando o cara Faz merda Ele bota a culpa No diabo No satã Entendeu Não assume A sua própria realidade Sua própria responsabilidade Para os seus atos Então segundo a bíblia Satânica De Lavey Praticar atos De maldade Contra a criança Animais Até o próprio ser humano É repudiado Pela filosofia Do satanismo Próximo aqui É o templo De satã Temple of Sete Templo de sete Temple of sete É uma sociedade Ocultista Iniciatória Iniciática Ocultista Iniciática Ou iniciatórica Acho que é Iniciatórica Iniciatória Iniciatória Então O templo de sete É uma sociedade Ocultista Iniciatória Que afirma Ser a principal Organização religiosa De mão esquerda Do mundo Ela professa A filosofia setiana De a prática Paranormal Ela é Foi criada Em 1975 Pelo O Marco Aquino Aqui Marco Aquino Que é um dos membros Do sacerdócio Da igreja de satan Ele fez parte Da igreja de Lavey Tem esse Satanic Hades Que eu não encontrei Muita coisa Eles não acreditam Na personificação Do mal Mas creem Na existência De uma força Sombria Presente Desde o início Dos tempos Isso aqui Eu achei Muito pouca coisa Satanismo Politeísta É aquilo Que eu falei Que é muito próximo A demonolatria Você acredita Em satan Como um líder Um eriar Que é superior Que trabalha Com outros Demônios Ou espíritos Ou entidades Da mão esquerda Para Assim Você trabalhar Junto com essas Entidades Num viés Da mão esquerda Tendo o satan Como Como uma 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 reiakia Superior Mas que Além de satan Você pode Também Cultuar Outros deuses Sombrios Ou da mão esquerda Então Aqui No satanismo Politeísta Você vai ter É aberto Para você Fazer culto Ou estudo Ou prática Com outros Com outros Deuses Do panteão Da mão esquerda Ordem Of Ordem De fósforos É uma Ordem Luciferiana Mágica Sem fins lucrativos Fundada por Michael W. Ford É uma Ordem Aqui do Ordem De fósforo Do Michael W. Ford Michael Ford Para vocês pesquisarem Também Tem a Ordem Dos nove Ângulos A Ordem dos nove Ângulos A ONA É uma Organização Secreta Satanista Fundada No Reino Unido Tendo ser Mostrado Ao público Em geral Nos anos 80 e 90 É dito Como uma Ordem Extremista Com células Clandestinas Bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Entendeu Deixa o like Para a gente Ação no sininho Para receber notificações Se inscreve Se você não é inscrito Deixe o seu comentário Dá o like Compartilha Ação no sininho Compartilha Para as pessoas Comenta Nos comentários E Fala aí Embaixo Nos comentários Se você Deu um caminho Para que tipo De Estudo De satanismo Que você está Estudando Atualmente Você sentiu Simpatia Com algum Ressonância Com algum Dessas vertentes Porque não existe Só uma Eu dei um Leque Para vocês Pesquisarem E estudarem Cada uma delas Para vocês Tirarem Um Um senso Comum Um senso Crítico Do estudo Do estudo Em geral Porque São muitas Vertentes São muitas Vertentes Beleza Pessoal Então é isso aí Um abraço Tudo de bom Para vocês Além disso Há Há Um 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 Há Um